Pode até parecer um cachorro, mas não é não. Muito interessante, ele é muito rápido, muito responsivo. O bicho acelera rápido, pula, dá pirueta. O que vocês estão vendo, na verdade, é o primeiro cão robô da América do Sul. O bico robô é guiado por um software que contém inteligência artificial e vai poder monitorar serviços petroquímicos, elétricos, ferroviários e industriais. Nós conseguimos fazer com que ele consiga explorar ambientes que ofereçam riscos ao ser humano de forma 100% autônoma. E assim trazer dados para a gente sobre como está o ambiente. Ou até mesmo aplicação para segurança também. Então ele consegue andar em um ambiente, verificar, por exemplo, quantas pessoas tem ali, se oferece risco à segurança dessas pessoas, se tem alguém passando mal, alguma coisa nesse sentido. Diferente de um cachorro de verdade, o beatdog não precisa ser alimentado. Já que ele pode ser tão fofo assim, por que não colocar um focinho ou um rabo, ou até mesmo um pelo, como num cachorro de verdade? Bom, nesse caso, a equipe explica que essa carcaça aqui do beatdog foi feita assim, de propósito, tá? Com rabo ou algo nesse sentido, poderia impedir a exploração autônoma desses ambientes. Então o rabo poderia, por exemplo, atrapalhar na navegação, poderia ficar preso em algum lugar. Focinho mais avantajado poderia também atrapalhar nessa navegação. Porém, uma vez por todas no mercado. Muito bacana, ele visivamente tem muito mais força do que aparenta. Dá para ver que ele consegue levantar um peso bem legal.